A Joana, esta menina que está aqui, tocou-me no coração. Porquê? Pois é, exatamente. Porquê? Porque ela falou-me de uma música que ainda há 15 dias eu fiz uma melhora. Essa vai assim, ok? Mas a Joana, tocou-me uma música que há 15 dias atrás eu fiz um direct. Uma brincadeira, em casa. Em casa eu ia fazer um pequeno ensaio. Faz, faz, mas um pequeno faz. E, por acaso, essa música é uma das músicas que partam dos anos no meu território, mas é espetacular, muito linda. Eu vou contar essa música com muito prazer, ok? Para a Joana, a próxima música. Ah, é surpreendente. Mas atenção, esta música é para ser ouvida, para ser ouvida com os sentimentos, ok? Yeah, we feel it. Yeah, yeah. É só que a gente procura. O que você vai dizer? É só que a gente procura eu, só problema né? É, vou Para mostrar! Ótimos, queridos, queridos. É só que a gente está p族? O que é isso? O que é isso?